Olá, eu sou o Cadu e hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês a nova carregadeira 920K. Esse modelo amplia a linha de produtos existentes hoje. Assim como os demais modelos da série K, a 920 também pode ser equipada com a caçamba da série Performance. Essa caçamba traz três grandes características. Uma delas é o fundo mais alongado, um ângulo de abertura maior e as bordas arredondadas, o que faz com que você tenha um excelente fator de enchimento. O acoplamento da caçamba com o braço da máquina pode ser realizado de duas formas. Um acoplamento fixo e o acoplamento que é esse daqui, que é o nosso engate rápido. Este engate rápido aumenta ainda mais a versatilidade da máquina. Além disso, o sistema de braço, ele permite com que você tenha o levantamento paralelo e uma excelente força de desagregação tradicional já dos braços em Z. Assim como nos demais modelos da série K de carregadeiras, a 920 também é equipada com sistema de transmissão hidrostática, no qual entregam uma excelente performance e um excelente consumo de combustível. Agora vamos dar uma olhada no interior da cabine. Essa cabine foi desenhada para total conforto e ergonomia do operador. Possui coluna de direção ajustável, joystick com todas as funções na palma da mão, além disso temos o teclado de segurança que traz mais segurança para o seu equipamento e todas as funções da máquina estão neste painel, onde você tem total interface com todas as funções do equipamento. Essa máquina possui três portas de acesso para a verificação diária do seu equipamento. Além disso, todos os pontos de verificação podem ser realizados ao nível do solo. Esta máquina também está equipada com um motor mecânico C4.4, um motor já conhecido no mercado e que traz excelente performance e rendimento para o seu equipamento. Se você se interessou e gostou deste equipamento, entre em contato com o nosso revendedor CAT mais próximo. Obrigado! Legenda por Sônia Ruberti